Oi gente, eu tô indo para o Brasil na quinta-feira e eu tenho que comprar várias coisinhas assim que faltam para levar, então eu vou levar vocês comigo. A primeira parada do dia é o Walmart. Alguém tá precisando de uma Havaiana barata? Aqui tem, ó. Vamos comprar repelente para fugir da zica. Já comprei tudo o que eu precisava e não precisava no Walmart, como sempre. E agora a gente vai no Sam's Club, que é o mesmo dono do Walmart, mas é um supermercado que vende coisas em maior quantidade, então as coisas tendem a ter um preço mais reduzido. Agora é um carro muito pequeno do nosso lado. Gente, esse que é o Sam's, é tipo um galpão gigante, mas a gente tá com muita fome, então antes de comprar as coisas que faltam, a gente decidiu comer um pouco. E as coisas aqui são absurdamente baratas, tipo um pretzel com refri ou com água, não sei, é R$1,78. Eu acho que a gente não tem maturidade, porque eu fiz dieta a semana inteira, e daí a gente veio aqui e a gente simplesmente comprou um combo que vem breadsticks, que é pãozinho aqui com queijo, que eu acho que eu não vou comer. cookie, que eu acho que eu também não vou comer. E uma pizza inteira. Nossa, eu tô impressionada com a qualidade da comida aqui. A gente, óbvio, que não comeu nem metade, mas a pizza é muito boa, é melhor que muita pizza aqui dos Estados Unidos. Vale muito a pena. E agora a gente vai ter que pegar um carrinho só pra levar a comida, que sobrou. Então, eu preciso comprar shampoo, daí aqui nesse tipo de supermercado, sempre vem assim, vários, vem o shampoo, condicionador e o óleo junto. O L'Oreal vem shampoo e condicionador. São tudo, é tudo coisa maior, assim, mais quantidade, daí o valor é melhor. Oi, boa, e você? Obrigada. Você também, obrigada. São de um dólar aqui na Target, eu sempre fico doida querendo comprar tudo. Olha que gracinha esses talheres, canudo de papel, tudo bem que esse é três, né? Mas a maioria das coisas é um dólar. Hum, tudo isso aqui é só de M&M's, pouca, pouco tipo de M&M's. Crispy, de amendoim, normal, gigante. Pasta de amendoim. Pretzel, menta, amêndoa, chocolate amargo. Quero todos. Depois de comprar várias coisas que eu precisava levar pro Brasil, eu resolvi vir aqui no lago, porque o dia tá super gostoso hoje. Não tem nenhuma nuvem no céu e tá quentinho, assim, tá bem gostoso mesmo. E eu trouxe meu equipamento pra ver se eu faço umas filmagens, alguma coisa assim. E a minha mala da câmera, a minha mochila da câmera já tá pronta pro Brasil, então eu resolvi mostrar pra vocês. A única coisa que eu vou levar e não tá na mochila é o gravador de áudio e o microfone de lapela que eu tô usando, então por isso que não tá ali. A mochila que eu tenho é da Pink Tank e ela chama Airport Essentials, então ela foi feita pra viagem. E aqui na parte de cima ela tem dois bolsos. O bolso da frente foi feito pra capa de chuva dela, então se você estiver andando na rua e começar a chover, você pode colocar essa capa de chuva. Na parte de trás tem um bolsinho que foi feito pra cartão de visita, então você pode fazer o seu cartão e colocar aqui, que é bem prático. Do lado direito, bom, olhando assim do lado direito, tem uma coisa que é muito boa, que é um cadeado com esse fio aqui, que por exemplo, se você estiver sentado no aeroporto numa cadeira, você pode colocar uma senha aqui e prender a sua bolsa com um cadeado no pé dessa cadeira. Então você não se preocupa em alguém pegar a tua mochila ou algo assim, isso é muito bom. E aqui do outro lado tem um bolso que você pode colocar a garrafa de água, ou se você quiser, você pode colocar o seu tripé. Ela vem também com uma tira, que se você quiser, você coloca aqui nessa parte pra prender o tripé melhor, então fica super bom de carregar. E tem essas alças aqui do lado, tipo uma malinha mesmo, que eu achei bem legal, bem interessante. Agora, começando dos bolsos da mochila, o bolso de fora, tem vários bolsos dentro, você pode guardar qualquer cacareca que você quiser, mas eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Pra começar, eu tenho o Macbook 12 polegadas, que eu amo, é muito fininho, leve, portátil, então leva pra qualquer lugar. Tenho um fone de ouvido da Sony, que eu uso às vezes pra regular o áudio. Bateria externa da Anker, que tem 21.100 mAh, se eu não me engano, que carrega muita coisa, inclusive eu uso pra carregar o Macbook. Então, é ótimo, é muito bom ter isso na hora de viajar, porque eu não gosto de ficar correndo atrás de tomada, detesto. Ah, essa é a cordinha, a tirinha que eu falei, que eu uso pra prender o tripé, que é muito boa. Agora no bolso, aqui na parte principal da mochila, tem mil coisas, mas eu vou começar por esses bolsos aqui. No bolso de cima, eu tenho essa canetinha, que é um limpador de lente super prático, que de um lado tem esse pincelzinho, então você pode tirar a poeira. E do outro lado, tem um tipo uma esponjinha assim, que você passa pra tirar, por exemplo, o dedo se tiver na sua lente. E nesse bolso daqui, eu tenho esses, chamam undercovers, eu não sei o nome em português, mas eu tô usando isso agora no microfone, que eu colo o microfone aqui no meio, aqui na pele, embaixo da camiseta, então não tem problema se vem tal, alguma coisa assim. Vem uma colinha e um paninho assim, pra você colar em cima do microfone, é super bom. Aqui nesse mesmo bolso, eu tenho a alça da câmera, que eu não uso, da Sony. Mais divisórias da mochila, se eu quiser fazer divisórias diferentes. Um cabo que eu não sei do que é. Isso também não sei o que é. Ferramentinhas do tripé, que eu vou mostrar daqui a pouco. E nesse bolso, é isso. Agora, na parte que mais tem coisa, eu tenho um tripézinho, um negocinho de segurar o bracinho da GoPro, que eu uso na água, que é muito bom. Tenho o tripé da Manfrotto, que eu esqueci o nome agora, Pixi Mini, eu acho que é. Pixi Mini Tabletop Tripod, lembrei. Que eu uso na Sony RX100, que é o que tá gravando agora, eu gosto de segurar assim, é bem prático. E tenho esse tripé, que é bem pequeno, bem portátil, que é ótimo, da Sirui. Esse tripé é bem levinho, então eu comprei ele faz pouco tempo, pra viajar mesmo. Porque eu não queria nada pesado, então como eu vou levar na mochila na mão, vai ser bem prático um tripé levinho. Nesses bolsos daqui, eu tenho um filtro ND, quando tá muito claro, eu uso o filtro ND. Um extensor pra lente virar macro, que é muito bom, se eu quiser filmar detalhes de alguma coisa em vídeos, eu posso colocar esse extensor aqui, eu não preciso ter uma lente macro, então é ótimo. Adaptadores pro filtro ND, dependendo da lente que eu tô usando. Tampinha de lente. Essa lente é uma lente 50mm da Canon, bem antiga, e eu amo essa lente, é a lente que eu mais uso em vídeos, porque ela é 1.8, é 1.8, 1.4. Então, o fundo fica bem embaçado, se eu quiser, é que eu amo fundo embaçado. A segunda lente é uma lente da Sony, 28-70mm, com abertura 3.5x5.6, então é uma lente de zoom, e eu uso bastante quando eu tô gravando sozinha, porque ela tem foco automático e a outra não, então é bem mais prático se eu tiver sozinha pra focar. Agora, esse aqui é o micro, Rode Micro, microfone da Rode, que é a coisa mais fofa do mundo, porque ele é muito pequenininho, que já vem com o Dead Cat, que eu já falei em outro vídeo, que eu não sei o nome disso em português, mas aqui chama Dead Cat. Aqui eu tenho a GoPro Hero 4 Session, que eu amo porque é pequena, como vocês viram, eu adoro coisas pequenas, que não ocupam espaço, porque eu detesto carregar coisas pesadas. E esses aqui são acessórios da GoPro. Esse é bom que você coloca a GoPro aqui dentro e ele flutua na água, então você não corre o risco de perder a GoPro. Daí tem uma chavinha pro parafuso, que é bem prático, porque às vezes esses parafusos são super apertados, ficam super apertados e eu não consigo abrir. Isso é bom que dá pra colocar no chaveiro, mas eu deixo aqui. E daí tem outros acessórios, dependendo de como eu quero usar a GoPro. Aqui nesse bolso eu tenho uma bolsinha que eu coloco vários cabos, tampinha, capinha de lente, esse tipo de coisa. Tem um cartão USB, pendrive, cartão USB, tô bem louca, né? Um pendrive, tem uns cabos, 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 cabos e um bolinho. Essa bolsinha é a bolsinha do gravador de áudio do microfone, então ela estaria, o gravador e o microfone estariam aqui, se estivesse na bolsa. Aqui eu tenho um color checker e um... Pra fazer o white balance da câmera e tal, esse tipo de coisa. Essa caixinha, esse casezinho, eu guardo todos os cartões SD que eu tenho. Eu tenho mais dois, um tá na câmera aqui e outro aí. Pilhas, que são sempre úteis, essas aqui são pro gravador de áudio. E esses cordões meio... é um elástico, assim, que veio junto com essa bolsinha da Think Tank pra organizar os cabos. Então eu posso prender cada cabo com esse negocinho assim, bem bom. Aqui eu tenho baterias, que não quer demais. Essa bateria é da câmera, grande, essa aqui. E pra finalizar, eu tenho a Sony A7S, que é a minha câmera, que eu amo. E a lente da Rokinon, uma lente 14mm, super ampla, que é muito boa pra tirar fotos de paisagem e tal. Eu até usei pra tirar uma foto esses dias, tipo astrofotografia, tirar foto das estrelas e eu amo. E é basicamente isso. Eu tenho várias coisas mesmo. Bom, gente, esses foram os meus equipamentos e a minha mochila. Eu achei interessante fazer esse vídeo pra vocês, porque eu adoro ver esse tipo de vídeo no YouTube. Eu sempre descubro alguma coisa nova quando eu tô vendo o equipamento das outras pessoas, os outros YouTubers. Então, é isso. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo!